Uns anos passam e deixam saudades, coisas que não voltam mais. Pessoas que se foram, que se perderam na longa estrada dos tempos. Minha infância, meus amigos de antigamente. Meus bonecos de papelão recortados no silêncio do meu quarto de brinquedos. A casa de palha no quintal. Palco de tantas e quantas encenações, onde eu podia ser todos os heróis da minha imaginação. Anos 70, minha autos de ontem. Pequena, simpática, acolhedora. Que vive sempre nos meus sonhos. De vez em quando volto a ser criança e me vejo naqueles instantes felizes. Meu pé de ata no quintal. A caixa d'água, meu oceano atlântico. Quantos mergulhos, aventuras submarinas. A cidade cenográfica que eu mesmo montei. Os passeios à Maria Mole, à Lagoa da Betânia, ao açude da tranqueira. Com seus encantamentos, o distante bairro Batalhão. O bacurizeiro que naquele tempo era interior. Terra de lobisomens dos mistérios dos amantes. Da mulher que vira porca durante a madrugada. Altos dos anos 70. Assombrada pelos temíveis mariposas. Que assaltavam mocinhas indefesas e velhos aposentados a caminho de casa. Bairro maravilha, falta d'água de ontem e de sempre. Mas quanta fartura nas suas quintas e frondosas mangueiras. Pastagens, vacarias. Foi lá que eu me perdi. Deixando todos apreensivos com meu breve arrebatamento. Felizmente, salvo das teias do impossível. Casas de palha, ruas esburacadas, empoeiradas, lama sentas. Anciãos pitando seus cachimbos com aquele barulho característico que só eles sabem fazer. No sábado, a feira. O mercado e seus arredores. Completamente tomado dos mais diversos produtos. Melancia, melão, abóbora, quiabo, cebolinha, cebola branca, pimentão, pepino, alho. Minha mãe, babá e eu fazendo compras para a pensão Nossa Senhora de Fátima. Quantas recordações. Carne fresca, boi abatido da véspera. Carneiro gordo, porco, galinha. Os bichinhos abatidos para saciar a fome da primazia da cadeia alimentar. Na feira dos bichos, o escambo. Homem que vem, mulher que vai. Os cabareis de ambientes fumaçados, repletos de bêbados, jogatina. Todos na maior algazarra. Ouvindo o amado batista, o valdique soriano, o roberto Miller. Dançando, colados, odopiando e suando no meio do salão de chão batido. Como fantasmas que demarcam um território do passado. Mulheres jovens, bonitas, carne fresca a preço de custo. Feira dos bichos, onde mais se pode arrumar um trocado. Nos quiosques de madeira, da avenida principal. O trago de pinga tomado ao pé do balcão. Só depois é que fizeram as lojas de crediário. Vendo a prestação, gêneros barateiros, diz o nome. E outros mais que vieram com o desenrolar da história. Os sinos da igreja, como esquecer. Os chamados insistentes para as missas de domingo pela manhã. Os festejos de São José em março. A chuva que sempre vinha e que continua vindo. A Semana Santa, quando a cidade ficava deserta. Todo mundo no interior. Para comer milho assado, bacalhau, torta de sardinha. Na sexta-feira da paixão, roubar calinha nos quintais alheios. Para comer ao molho depois da meia-noite. Minha cidade não é mais a mesma. Muita coisa mudou. Nem as pessoas são mais as mesmas. O mercado público não é mais. A praça Conegonório, quantas reformas. O calçadão hoje tomado de camelôs de fora, que suprime a vocação natural do nosso comércio, da nossa feira tradicional. Podemos pensar, apenas pensar. E sonhar. Projetando da memória tudo aquilo que vivemos. Em nossa pequena Autos dos anos 70. Tão distantes agora. Tão distantes no tempo. Mas tão próxima na memória.